Uma das dificuldades de se despertar para a percepção dos próprios condicionamentos, bem como para os condicionamentos da sociedade, está na crescente perca de interesse e falta de identificação que naturalmente acaba jogando o indivíduo num profundo sentimento de solidão. Conversas sobre política, religião, esportes, opções de investimento financeiros, vida e salário de celebridades, novelas, o que ocorre nos talk shows e demais assuntos acabam se mostrando muito banais, principalmente se o indivíduo teve a experiência de um vislumbre do estado incondicionado de ser. Estado esse e que não existe a sensação de separação entre o que ele é e tudo aquilo que ele vê. Um estado que é completa liberdade, integração e maravilhamento. É aquela sensação X, como nos colocou um confrade, por ser de tamanha grandeza que se torna impossível nomeá-la. Conversas, produções culturais, esportivas e de entretenimento se mostram por demais superficiais e imaturas. Não há nada que toque profundamente o interesse do indivíduo, a não ser o retorno daquela inenarrável qualidade de ser, que é completa liberdade do medo, do cálculo e de qualquer forma de apego. E o indivíduo percebe que tudo que está estipulado aí, que está sendo cultuado, não aponta em nada para o resgate desse estado de ser. Porque a grande maioria que está produzindo a cultura desconhece esse estado de ser, conhece só o estado condicionado de ser. Por isso que tudo isso acaba perdendo o sentido para o indivíduo, porque aquilo não aponta no sentido da recuperação desse estado de tamanha grandeza. Então, o indivíduo acaba se sentindo solitário, porque em tudo que é produzido pela sociedade, nas suas ambientações, ninguém se identifica com aquilo que ele aponta, com aquilo que ele está buscando. E tudo que seus conhecidos lhe apontam e que estão buscando, ele percebe como algo que para ele é banal, não é essencial. É só um pacote de inquestionados e transitórios condicionamentos. Como isso é muito doloroso, esse sentimento de solidão, é inevitável que inicialmente o indivíduo recorra à experiência de diversos grupos, escolas, instituições, se debruçando nelas por anos ou décadas, sobre as suas literaturas filosóficas, místicas, espiritualistas e religiosas. Muitos, como foi também o nosso caso, peregrinam por lugares e países considerados sagrados, se entregando ao condicionamento de um ano sabático. No entanto, conforme sua busca se aprofunda, tudo isso se mostra como imatura troca de condicionamentos, os quais acabam se mostrando também ao seu devido tempo como superficiais e sem sentido no que diz respeito ao retorno ou à realização daquele estado de completa liberdade e integridade O indivíduo sente que retiros, viagens, leituras, mudanças alimentares ou práticas corporais, ou mesmo conversar com outros indivíduos sobre tais atividades, leituras e buscas, também se mostra como algo superficial, algo que é incapaz de acabar de vez com o sentimento de desconexão, de solidão, de ausência de sentido, acabar com aquele sentimento da necessidade de uma libertária resposta interna. Para esse indivíduo, então, a rotina se torna um fardo, porque as relações, elas se mostram superficiais e quase sempre maçantes, cansativas. O engajamento, a irrefletida euforia grupal, que anteriormente ele suportava com álcool, drogas, bares, restaurantes, comidas diferenciadas, compras e artigos da moda e atividade sexual, perdem o seu poder de atração. Seus antigos hobbies, bem como o culto à tradição, se mostram como algo imaturo, sendo a cultura percebida como um desenrolar de condicionamentos que mantém a todos em um estado de mecanicidade, sonambulismo e imaturidade. Ele olha tanto para dentro de si como ao seu redor e não encontra uma resposta, nada com o que ele realmente se identifique. Então, ele se percebe como um ator trafegando em vários palcos e se esforçando para desempenhar bem um enredo que, para ele, se mostra extremamente falso, até mesmo idiota, e tudo que chega até ele, logo é percebido como mais do mesmo que já se mostrou insatisfatório. Ele se percebe, então, como um ser inseguro, condicionado, rodeado de seres inseguros e igualmente condicionados, se esforçando para compartilhar de assuntos e atividades que ele considera imaturas, ao mesmo tempo em que sente um imperioso e incalculável desejo para ressignificar tudo isso, mas sem a mínima ideia de como fazê-lo. Tudo isso são sintomas do que nós chamamos de síndrome de abstinência de um viver irrefletido e mesmerizado. São sintomas da retirada de um modo de vida imaturo e condicionado. Inicialmente, é muito difícil para o indivíduo perceber em tudo isso como algo extremamente benéfico e salutar. Que essa sensação de solidão, essa sensação de falta de identificação, que ao invés de ser um sintoma de uma doença mental e emocional, na realidade, trata-se de um período de incubação, onde se torna possível a maturação de um estado de ser fundamentado na autonomia psicológica, na libertária, integrativa e criativa lucidez. Sem a maturação desse estado de ser, o indivíduo permanece neste mundo de modo inseguro, imaturo, psicologicamente dependente, repleto de crenças e se esforçando para ser mais uma cópia do modelinho social irrefletidamente considerado como fator de sucesso. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai?